Começo por lhe pedir uma antevisão nesta partida e pergunto-lhe também, até um bocadinho na continuidade do que estávamos a falar agora, se foi fácil manter a concentração durante esta semana, tendo em conta que o Águia já tem a sua situação mais ou menos resolvida, é o último jogo do campeonato, foi fácil gerir essa situação ao longo desta semana? Boas. Antevisão a este jogo, é o último jogo da época, portanto é um jogo que encerra a nossa temporada. E nós, o preparar este jogo, acaba por ser o relembrar um pouco aquilo que a gente fez de bem este ano, e muitos de nós há dois anos também, e sabermos a imagem que demos em 95 ou mais por cento dos jogos, a imagem que nós fomos e somos, que é um grupo trabalhador, um grupo unido, um grupo que deu a vida pelo Rio Ave neste ano, há dois anos passados também, que superou muitas dificuldades, que deu as mãos, que se esforçou, isso foi a grande imagem de marca desta equipa, ao longo da temporada, que teve jogos com qualidade, que atingiu o objetivo com mérito, essa imagem de equipa trabalhadora, lutadora, unida, que cai e levanta com muita energia, ao longo da temporada, é a imagem que nós trazemos de nós próprios, desta temporada, porque, e não só desta temporada, portanto, essa sensação também de termos bem presentes, aquilo que nós somos normalmente, e aquilo como queremos ser amanhã, ok? E o que nós queremos ser amanhã é o mais aproximado possível dessa imagem que nós criamos de nós próprios, e com mérito conseguimos que fosse reconhecida também, e também apelando aos adeptos, e apelando àquilo que é o sentimento rio à vista, pedires apoio, pedires carinho, pedires reconhecimento para amanhã, que é importante o apoio deles, que é importante o apoio nos jogadores, é importante o apoio de toda a gente que trabalhou no Rio Ava este ano, e mesmo na época passada, como eu disse, foram anos de muita luta, muita superação, e então é, neste caso, é fechar esta época, todos juntos, adeptos, jogadores, treinadores, o staff, diretores, por aí fora, todos juntos, na última vez este ano, para ter alegria a jogar futebol, para desfrutar do jogo, para fazer o que mais gostamos, e para poder vencer. Portanto, basicamente foi muito isto a mensagem que passamos aos jogadores, na perspectiva de nós sabemos o que é que somos, e queremos ser iguais a nós próprios na última vez que estamos juntos este ano. Olá, Viva, Ricardo Ferreira, da Agência Lusa. O facto de o Famalicão entrar para este jogo, tal como o Rio Ava, já sem grandes objetivos competitivos, isto é, já não vai ter hipótese de chegar às competições europeias, isso poderá favorecer um jogo mais aberto, voltado para o espetáculo neste final de época? Eu acredito que sim, as duas equipas são equipas que normalmente gostam de jogar, normalmente constroem, normalmente gostam de meter a bola. A minha equipa, eu quero que ela se divirta em campo, na perspectiva daquilo que é o nosso jogo, e depois tenha um grande compromisso, à imagem, como eu disse, mais de 95% dos jogos, com certeza, desta época, e que mostre do que é que somos feitos, do que é que fomos feitos este tempo todo, e que acabe a dar ao seu máximo. Pois termos o máximo e, como eu disse, ter alegria no nosso jogo, e desfrutar do jogo com bola, que temos qualidade com bola, e criamos situações de golo ainda no último jogo, 7 ou 8 situações claras de golo. Portanto, se tivermos essa alegria, essa vontade de jogar, essa vontade de ter bola, e depois de reagir forte à perda, e de estar a sacrificar-nos para conseguir representarmos bem aquilo que nós sempre fomos neste campeonato, acredito que será um bom espetáculo, porque acredito que o Famalicão também vem com esse espírito também de querer jogar e de querer desfrutar do jogo. Olhando para este último jogo em Passos, lançou mais um jovem. Qual foi a avaliação que fez deste novo jogador, o Jorge Carcelado, de 18 anos, estreia na Primeira Liga, e o que é que ele poderá dar naquela posição de aula direita? Sim, nós, e olhando para aquilo que foi esta época desportiva, nós temos que ser, temos que ir sendo pragmáticos, e houve aqui muita coisa que nós tivemos que ir reajustando, nós tivemos um plantel construído, tivemos que reajustar em Janeiro, e tivemos que começar a pensar também em preparar o futuro para aquilo que é o clube, e dentro dessa preparação do futuro, dessa terceira etapa, a aposta, e o lançamento, e o treinar connosco, não é só o jogar, o treinar com a equipa principal, o estar dentro disto, em termos do que é que é o futebol profissional, os estágios, as viagens, a exigência, o estar no banco de suplentes, o estar lá dentro, esta preparação que foi feita ao longo dos tempos, vai permitir a vários jovens, se assim, também for o destino, em termos de estratégia do clube, que eu acredito que possa ser, como é lógico, acaba por estarmos a preparar aqui, 5, 6 jogadores, que vêm dos quadros da formação, e vêm da equipa de sub-23, portanto, são apostas que o clube fez, e que nós estamos a tentar valorizar, e canalizar para a equipa sênior, portanto, neste caso, o Carcelase, estreou-se em 10 junho, vamos ver amanhã o que é que pode acontecer, mas, acredito que esse trabalho que foi feito para preparar esses jogadores, tem sido muito, muito importante, e para a próxima época, vão estar muito mais preparados, do que se não passassem por eles, e se tivéssemos só a olhar para eles na próxima temporada, portanto, tanto o Lomboto, tanto o Carcelase, tanto o Ventura, tanto o Fábio, que teve já muitos jogos, e que já foi lançado numa segunda liga já, tanto o Costinha, que já tinha alguns jogos de primeira liga, e depois fez a segunda liga toda, e agora fez uma grande primeira liga, tanto o Magrão, que já joga a primeira liga, e antes nunca jogava a primeira liga, jogava-se o sub-23, e joga a primeira liga já, e joga a taça, e joga a taça da liga, portanto, isto tudo dá ao jogador muito mais preparação para a próxima temporada, portanto, e dentro disto, nós, é o trabalho todo, é o trabalho de reorganizar e atingir objetivos, é o trabalho de começar a preparar o futuro do Rio Abo, pode ter o mercado aberto, e pode ter o mercado fechado, e nós temos cá dentro de arranjar soluções, trabalhar essas soluções, e de preparar todos os contextos, preparando estes jovens o mais rápido possível, e vendo a qualidade que eles têm, e vendo as respostas que eles dão, como é lógico, também não podemos fazer uma aposta cega, porque eles não podem não estar preparados para essas etapas todas, enquanto o Fábio já apresenta níveis claramente compatíveis, mas também não jogou a segunda liga toda, quem jogou a segunda liga toda foi o Gabrielzinho, depois tivemos o Olinga, depois o Fábio também, portanto, ele fez 19, 20 jogos na segunda liga, mas, agora já fez 30 e tal na primeira, a evolução do jogador é diferente, Costinha fez 10 no primeiro ano, depois fez toda a segunda liga, agora faz toda a primeira liga, o Magrão fez sub-23, este ano faz 4, 5 jogos com os séniores, a titular e como número 2, com essa responsabilidade a qualquer altura, estar lá dentro, portanto, isso vai dar condições aos jogadores de estarem melhores, o Ventura já entrou com o Benfica, etc, com o Braga, acaba por ter esse contexto que vai permitir, para a próxima época, encarar um jogo de uma forma muito mais preparada, Carlos Elasen entrou os primeiros 5 minutos na primeira liga, acredito que a confiança dele, num jogo próximo, seja de pré-época, seja já de oficial, já vai ser muito diferente, porque já passou o estágio, já passou o treino, já passou a estreia, já esteve lá dentro, já mandou uma bola à trave, portanto, já está muito mais preparado, portanto, isso é tudo um trabalho que vai sendo feito, para tentar depois preparar ao máximo estes jovens todos, para o que pode vir aí. Comissário, apoiando até um bocadinho nessa sua resposta, a que eu vou tocar ao doleiro nesta questão, está preparado para um verão, que pode ou não ser atribulado, temos aqui esta questão de o Rio Ave, neste momento, não poder contratar, vai ser um desafio extra, aquilo que tem sido um longo percurso, do Luís Freire no Rio Ave? Sim, eu estou, como eu disse, eu tive duas épocas, até agora, cá, e foram duas épocas, de que quem esteve aqui sempre comigo, apoiou muito, ok? Isto não é o Luís Freire, é o Luís Freire, é a equipa técnica, é o grupo, foi fantástico, tem sido fantástico, é a direção, é o staff, é o dos departamentos vários que o clube tem, departamento médico, departamento de comunicação, departamento, o team manager, o auxiliado team manager, o fisiologista, toda a gente aqui, adentro, o ropeiro, o senhor da relva, a dona que nos serve os pequenos almoços, portanto, isto é um trabalho de muita gente, a direção, o presidente, os diretores, portanto, e nestes dois anos, eu tive muito apoio aqui dentro, e senti-me em casa, estes dois anos, o primeiro ano, uma contrariedade muito grande, da descida de visão, e reorganizar isto tudo, e tivemos sucesso, e agora este segundo ano, que nós, tínhamos um desafio, que era voltar à primeira liga, e com as contrariedades, que foram aparecendo, no final desta época, descansar, falar com as pessoas, que tenho que falar, perceber o caminho, que o Rio Ave, vai seguir, também nestes contextos, que vocês estão a dizer, a partir daí, tive sempre para ajudar o Rio Ave, nestes dois anos, ajudei sempre o Rio Ave, no que podia, e dei sempre o meu melhor, e agora também quero ouvir, as pessoas, o que é que me têm a dizer, no final da época, mas também, ressalvar isto, sempre tive uma excelente comunicação, com quem está à frente do Brasil.